Jamie Lee Curtis viveu uma verdadeira história de terror. A atriz escondeu por anos um segredo que drenou suas forças. A carreira de Jamie Lee Curtis não se tornou o que ela esperava. Embora o filme Halloween a tenha levado à fama em Hollywood, sua fase mais sombria estava por vir. Ela continuou trabalhando em outros filmes de terror até que sua própria vida começou a se parecer com o enredo daquelas histórias sombrias. Fiz uma cirurgia plástica por causa de um operador de câmera. Eu naturalmente tinha olhos inchados. Eu sempre fui essa pessoa. Estávamos filmando uma cena e o cinegrafista disse não vou filmá-la hoje. Os olhos dela estão inchados demais. Fiquei tão envergonhada e humilhada. Ela nunca imaginou que este comentário imprudente mudaria sua vida e afetaria sua carreira. Eu senti tanta vergonha depois disso. Eu fui e fiz uma cirurgia plástica para remover o inchaço. Eles me deram um Vicodin como analgésico para algo que não era tão doloroso. Foi então que o pesadelo começou para Jamie. Ela não se deu conta do que estava acontecendo porque não estava sofrendo. Muito pelo contrário. Eu estava recebendo mais e mais de trabalho e mais e mais de fama e atenção e adulação. Eu recebi mais quando a minha adicção ficou pior. Dez anos se passaram e sua rotina consistia em tomar analgésicos embora não estivesse sofrendo nenhum desconforto grave. É como quando você naturalmente sente o seu corpo gelado e você entra em um banho quente e você se afunda nisso. É essa a sensação para mim e fui atrás dessa sensação por muito tempo. A atriz seguiu em frente com a vida e escondeu o segredo de sua felicidade do resto do mundo. Mas infelizmente alguém notou algo de estranho com ela. Uma amiga a pegou tomando remédio e a confrontou. Eu ouvi uma voz. Sabe, Jamie, eu vejo você. Eu vejo você com as suas pílulas e você acha que é tão fabulosa e incrível. Quando ela ouviu as próximas palavras, ela congelou. Mas a verdade é que você está morta. Você está morta, mulher. Esse episódio foi um momento revelador para a atriz. Ela precisava de ajuda para largar o vício que estava matando seu corpo e seu futuro. Jamie pensou em seus dois filhos e no que aconteceria se eles estivessem naquela situação. Depois de dois anos na reabilitação, ela decidiu falar abertamente de sua situação, começando pelos seus entes queridos. Era uma entrevista com a minha família. Eu estava falando sobre amadurecimento e metamorfose e todos os lindos aspectos do desenvolvimento quanto ser humano. Eu olhei a minha filha que estava ali e disse Faz quase dois anos que eu estou sóbria. A vida de Jamie melhorou tanto que ela pôde notar até em sua vida profissional. Ela conseguiu protagonizar Sexta-feira Muito Louca, Scream Queens, e reprisou sua icônica personagem, Laurie Strode, na sequência de sucesso da saga Halloween. O que você acha do que aconteceu com Jamie Lee Curtis? Você já conhecia essa fase sombria do passado dela? Ainda não tem a chance de se esquecer 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 de se esque